E aí, gente? Tô muito feliz hoje. Será por quê? Será por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A cadeira da rainha. A cadeira da rainha. Gente, 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 gente. Obrigada. Ó, esperei quase dez anos pra ter uma. E Deus me presenteou. Com essa cadeira maravilhosa. Hoje. Em 2021. Deus é realmente muito bom pra mim. Eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. E aos anjos que Ele envia pra nos ajudar, pra nos dar as forças. Sabe? Pra gente superar. Porque o maligno, o coisa ruim, ele atenta direto aqui. Ele me perturba. Manda os enviados dele perturbar aqui. Mas Deus tá sempre no controle. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah. Ai. Eu acho que eu vou dormir aqui. Gente, acho que eu vou dormir aqui na minha cadeira de youtubers. Tá, gente? Não é rosinha clarinho. Do jeito que eu queria. Mas é... É rosa. E com certeza vocês vão viver muito ainda nessa cadeira. Tô fazendo um vídeo pra vocês. Tô fazendo likes. Eu tô fazendo aqui fora porque eu ainda não entrei com ela ainda não, tá? Até pra deitar. Porque ela deita também. Ela tem umas condições, né? Legal, gente. Ó. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado de todo o meu coração. Eu sou a pessoa mais feliz e mais abençoada do mundo. Porque eu tenho amigos de verdade. Pessoas que realmente gostam de mim. E eu acho assim, quanto mais o coisa ruim lá tenta, mais gente boa se aproxima de mim, gente pra algum lugar, enfim. Deus é muito bom. E eu só tenho que agradecer. Não tenho nem palavras pra eu deixar. Porque eu acho que foi em 2015 que eu fiz uma publicação pedindo se as pessoas pudessem me doar. Porque sempre assim, o meu trabalho é pro contrário. Eu não recebo o meu trabalho. E o trabalho que eu faço e recebo, né? No caso, é... Todo isso que eu recebo é doado para os animais. Então eu não fiz nada. Nada a ver pra comprar nada pra mim. E eu poderia, claro, ter uma casa boa. Poderia ter um carro bom. Enfim, porque eu trabalho desde os 12 anos. Mas eu optei doar o meu trabalho. E doar os recursos que eu arrecado para os animais. Estando hoje, no 2021, junho de 2021, com cerca de 200 animais sobre a minha cutela, que eu tenho que manter alimentado, bem cuidado, medicado, enfim. Não é nada fácil. E eu geralmente faço esses lives, esses vídeos em banquinhos. Do lado de lá é um banquinho de madeira. Do lado de cá é um banquinho de plástico, né? E eu ainda não tenho esse quarto. Então, esse sonho de ter meu quarto, eu creio que Deus vai realizar. Porque eu não sei se eu sou merecedora, né? Mas eu penso que Deus também queira me dar um mínimo, um minimozinho de conforto também. Pelo menos ter uma casa com banheiro, sei lá. Tem uma casa, né? Eu não tenho ainda. Para que eu, quando eu ficar velhinha, eu possa usufruir. Enquanto eu estiver produtiva também, eu possa ter condições adequadas de moradia, que atualmente eu não tenho. Eu não reclamo de nada, porque eu acho que tudo é bênção. Eu escolhi viver com os animais. Eu fiz essa escolha em 2010, oficialmente. E quando, todas as vezes que eu resgato um animal, eu assumo uma responsabilidade que não é minha, né? Na realidade, a obrigação, né? A responsabilidade da obrigação seria do Estado, seria a das prefeituras, ou mesmo dos seus cultores, né? Isso que abandonam esses animais aí à própria sorte. Mas eu assumo essa responsabilidade por omissão do Estado. A prefeitura não ajuda, ainda persegue a gente, tenta destorquir o pouco que a gente tem. Enfim, ficar esperando por uma ajuda que não vem. E os animais morrem nas beiradas das pistas, morrem nas casas, morrem com fome, morrem pelos maus tratos, enfim. Eu faço aqui o meu 1%, porque uma cidade com 190 mil habitantes, já tem uma protetora que corre atrás para ajudá-los, para defendê-los. Então, assim, é meio assim, que até menos de 1%. Mas, sabe, esse 1%, esse menos de 1% tem feito a diferença na vida de todos eles. E tenho certeza que faz, na dificuldade de vocês que me acompanham, ou para você que está chegando hoje, que ainda não conhece o meu trabalho, a minha trajetória, eu acho que faz diferença para toda a sociedade. Quando existe uma pessoa de bem, uma pessoa que se dedica à vida, a cuidar daqueles que são descartados como lixo, eu acho que isso é importante para toda a sociedade. Então, é um trabalho fundamental. E poucas pessoas estão interessadas, vamos dizer, e abdicadas da sua própria vida para cuidar. Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu vou nessa vida difícil. Muitos, muitos, pois há muito, assim, eu sempre tenho. Mas, eu sei que cada pessoa dessa que me persegue, cada coisa dessas que me persegue, é a certeza que Deus está comigo. Como vocês sabem, quem já está tomado pelo mal, ninguém persegue, ninguém já está perdido. Eles só querem as almas boas, as almas santas, as almas ilusas. E por isso, tanta perseguição. Mas, eu nunca descreve o meu caminho em 11 anos de proteção animal. Eu nunca olhei os animais, uma coisa que eu descartava ou parava, não existe vidas em eles. A minha vida é pelos animais. Eu só existo em função deles, para ajudá-los. Essa é a minha missão, que foi dada por Deus, eu sou escolhida de Deus. E eu agradeço a Ele por essa missão, que eu sou uma guerreira. Hoje eu vou sentar com o portal. Gente, que maravilha, né gente? Então, é isso aí. Está escurecendo aqui, vamos ficar com luz de poste, vai ficar meio escuro. Mas, eu passo essa mensagem para vocês. Esse é um presente de aniversário muito especial. Eu faço aniversário dia 20 de junho. E já, o presente já chegou. Agradeço a Deus por isso. E, assim, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Não sou eu que estou feliz aqui, ó. O bonitão aqui também está feliz. E só tenho que agradecer. Agradecer a pessoa que me ajudou, que me deu esse presente. E agradecer a vocês todos, né? Que são um grande presente na minha vida também. Fé no Pai, que o inimigo cai. Deus está sempre no controle. Está aqui na minha cadeira, gente. Ó, 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 ó. Gente, olha, olha. Eu estou me sentindo no Titanic, né? Pena que o Titanic afundou, né? Mas não vou afundar, não. Minha cadeira não vai afundar, não. Então, só usufruir agora. Obrigadão por todo carinho. E, se Deus quiser, a gente vai ter o parto local, bacana para a gente colocar essa cadeira em breve. Porque Deus é mais. Tchauzão, gente. Beijo. Obrigada. 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 Obrigada.